Pessoal sejam todos muito bem vindos ao Máquina, semana começou por aqui já com algumas mudanças de plano que eu quero conversar com vocês hoje sobre a viagem de Atlanta, estou pegando a estrada amanhã nos preparativos porque no próximo final de semana tem track day em Road Atlanta, que é uma pista sensacional onde tem a famosa corrida Petit Le Mans aqui nos Estados Unidos no campeonato da INSA e enfim vou aproveitar essa semana também para a gente terminar a parte de acerto do Mazda RX-7 para montar o câmbio de volta no Revit, a semana vai ser super agitada mas eu tive algumas mudanças de plano, nesse momento eu estou indo lá no storage onde eu guardo minhas coisas onde eu tenho a minha oficina montada para pegar as coisas da viagem, para separar as coisas do track day, para colocar no carro porque amanhã cedo estou pegando a estrada, 1.400 km que eu vou fazer de Corvette. Bom vamos fazer o seguinte, vamos lá para eu pegar as coisas e a gente vai conversando por aqui, bora! E aí Corvetão vai pegar a estrada de novo, já fui uma vez para Atlanta com ele e eu acho que fui fazendo tipo 12, 13 km por litro, dá para acreditar né que um carro de 600 cavalos é tão econômico mas tem algumas razões para isso né, e a principal é que esse carro a relação de marcha é tão longa que eu viajo a 130, 140, que é o que dá para andar aqui nas estradas, a 1.500 rotações assim, é muito baixo, então por isso que ele fica econômico. E aí falando da viagem, antes de começar a separar as coisas, deixa eu mostrar um negócio que eu comprei hoje, um negócio que eu estava atrás faz tempo, e aí eu usei no último track day, e eu achei legal para caramba, eu tinha visto uma vez na revista Road and Track, e aí o Steven tem um desse, porque normalmente quando eu vou para a pista, eu vou mostrar o que eu estou falando, eu levo esse cilindro aqui, que a gente vê muito em prova de arrancada, então aqui eu consigo encher com umas de 80 a 100 libras mais ou menos, nesse tanque, que é um reservatório, só que o que eu preciso fazer? Eu preciso em posto de gasolina para encher, e cada vez que eu vou em posto de gasolina custa 1,50 para encher, e normalmente os compressores estão com pau, demora para caramba para encher e tal, e aí eu estava na pista e o Steven me emprestou o dele, que ele tem um igualzinho a esse que eu comprei, e eu achei fantástico de usar, fui atrás e ainda consegui pegar uma baita promoção, e deu certo, dá uma olhada. Ó, quem se lembra dessa roda? Hein? Essa daqui é do GolGLR, original dele, lá de 2009. Olha que legal que é isso, isso daqui é o seguinte, eu fui pedir para o vendedor, eu falei, eu queria comprar um compressor de ar da Milwaukee, aí eu mostrei o que era, ele falou, não, mas isso é um inflador, tá aqui, e isso é o que? Ele tem uma bateria, que é essa mesma bateria de lítio, ó, é um sistema que ele usa, essa bateria, que é a mesma bateria dessas parafusadeiras, ó, que eles chamam de M12, esse tamanho, e aí você conecta aqui, e isso daqui é para encher pneu, e para encher qualquer outro tipo de coisa, porque ele funciona, tem vários bicos, ó, que vem com ele, e obviamente que inclusive o de pneu de carro, e enche, se não me engano, até 200 PSI's de pressão. Então aqui tem o nível de bateria, ó, vamos colocar o target aqui para, vamos calibrar aqui, tem algum, tem aqui, ó, pronto. A gente já testa já, ó, vamos pegar essa roda do GLR aqui, ó, ele enche, eu acho que é 200 PSI's que ele dá, é coisa para caramba assim, se for pensar, né, que a gente enche, sei lá, 20, 30, 40, 50, vai, se encher muito tem esse displayzinho, ó, então, ó, vamos colocar 30, vamos ver se o bico, se é esse bico mesmo, é, eu acho que, ó, parafuso aqui, ó lá, aí ele dá a pressão, ó, 17,5 talvez, esse pneu, ó, eu acho que é aqui que eu aperto, é, ó lá, aí, ó, 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 é prático, hein, motorzinho é forte, meu, impressionante, enche super rápido, bem legal, aproveitar já, já vou fazer no, no outro, vamos deixar calibradinho, já que tá aqui, né, já que, os pneus, né, esses Neovas, ó, são de 2009, se não me engano, são os primeiros que eu montei no GLR, ó, essas marcas aqui, eles eram os traseiros, esse daqui eu pegava no, no paralama, mas muito prático, adorei isso daqui, agora, carregar a bateria, e litium dura pra caramba, bateria, vai ser show, deixar o biquinho aqui, ó, entenderam o esquema, ó, põe aqui, ó, rosqueou, ó, vamos ver com quanto tava esse, ó, tava com 21, muito bem, feito, chega da gente falar desse compressorzinho, vamos, desliguei, ó, um pequeno, ó, aí o que que eu vou fazer agora, depois eu vou separar a bateria pra levar, mas beleza, vamos começar a separar as coisas aqui, o que que vai? é galão de combustível, dois, o que mais? Caixa de ferramenta, e aí, deixa eu ver, esse óleo acabou, pra quem não viu, depois vejam, já mostrei as caixas de ferramenta aqui, as coisas que eu levo pra, pra pista, aqui, nessa parafusadeira vai, aqui, ó, eu preciso colocar pra andar meu carrinho de controle remoto, putz, é legal pra caramba, ó, ele chega a dar 100km por hora, ó, 105, dá umas empinadoras animais, depois eu vou andar com vocês uma hora, pra galera que gosta, é um da Traxas, fábrica da Traxas fica, sem sacanagem, uns 15, 20 minutos daqui, onde eu tô pertinho, churrasqueira não vai, churrasqueira não vai, então, carrinho de ferramenta. Beleza, tudo aqui, deixa eu pensar se preciso levar mais alguma coisa, acho que não, macaco eu vou pegar lá, eu pego um lá do pessoal da Fiotec, que eu não preciso levar, acho que nada muito diferente, eu só preciso pensar nas coisas que eu vou mexer nesse carro, porque essa semana eu tenho, vou trocar disco, pastilha, vou trocar líquido do radiador, vou trocar, é, que mais que eu vou trocar? Todo o óleo de freio, né, trocar os pneus, também, pedi uns pneus animais, vocês vão ver, em breve, e aqui, você, uh, lá, lá, olha o que eu vou ter que deixar pra trás, ó, as caixas de cerveja que eu comprei, esqueci de tirar do carro, bom, é, as catracas eu não vou precisar, porque eu não vou mais levar o trailer, eu acho que daqui, ó, é meu carrinho de ferramenta, aí eu ponho esse aqui em cima, ó, e aí a gente pega, prende aqui do lado, e aí ele vira, vira uma coisa só, sabe? Hum, sabe o que eu posso tentar colocar? Preciso ver onde eu vou levar o inflador, que não é compressor, é o inflador, deixa ele aqui por enquanto, cadê o torquímetro? Tá aqui, viu? Começa a pensar, vai lembrando das coisas, preciso pegar essa caixa, no Brasil eu costumava usar aquelas garrafinhas, sabe? Põe uma mangueirinha dentro, e aí sangra o freio, né? Mas aqui, quando eu comprei esse kit da Schwaben, ele veio essas garrafas, que são próprias pra sangrar, próprias porque ela tem uma conexão que serve direitinho naquele parafuso sangrador da pinça, tem esse suporte aqui pra prender ele alto, então, isso eu vou levar, isso daqui é cabeçote de AP 16 válvulas, olha lá, Volkswagen, ó, é o que veio de reserva do Rabbit, alemão, ó, olha que da hora, é o mesmo do GTI 16 válvulas, olha que tem aí no Brasil, quem sabe, no futuro eu não deixo ele, uma preparação do Stumpf, aí ia ficar animal, hein? Um abraço pro Juninho Stumpf, que tá fazendo o cabeçotão do Gol GLP, vai ficar show de bola, eu acho que eu vou deixar, até pra facilitar, vou deixar essas cervejas aqui, acho que vai ser mais fácil. Esses galões aqui, eu mostrei em outro vídeo, são muito práticos, porque eles cabem em torno de 20 litros, de combustível, e aí você vira no bocal isso daqui, essa mangueirinha, e aí você vem aqui, só nesse respirozinho, que tá aqui do lado da mão, faz assim, e aí começa a descer de fato, o combustível é muito prático, só vou tirar essa mangueira, aí eu coloco esse tampão, fica melhor pra viajar, ocupa menos espaço. Enquanto mexia nas coisas aqui, eu tava meio que organizando minha cabeça, pensando como é que vai ser a semana, né? E terça-feira eu tô na estrada, que é amanhã, tô gravando esse vídeo na segunda, aí é o dia inteiro viajando, vou sair cedinho, vou sair tipo, sei lá, umas seis, chegar à estrada, porque aí, eu acho que até umas, se eu sair seis daqui, tem uma hora de fuso horário lá pra Atlanta, é uma hora a mais lá, eles estão na frente, então se eu sair às seis lá, é às sete, se eu demorar dez horas de viagem, contando as paradas, eu chego no fim da tarde, lá por volta de cinco, seis da tarde, é um horário bom, eu chego, consigo descansar, organizar minha vida, porque aí a ideia é na quarta-feira, aí é arrepiar no Mazda, trocar a bomba de combustível dele, deixar tudo no jeito pra gente passar ele no dinamômetro, pode até ser, que passe ele na própria quarta, aí na quinta, parte da manhã, talvez não, mas na parte da tarde, eu já devo pegar o Corvette pra mexer, porque eu tenho que fazer o sistema de freio dele, e o ideal, é que é ver, hoje é dia 21, 21? Só confirmar, não, hoje é 22, 23, 24, na quarta-feira chegam os pneus, então na quinta, é, já dá pra fazer isso, quinta-feira eu vou fazer o que? Eu já vou desmontar as rodas, levar pra montar os pneus novos, faço freio, faço tudo, troco óleo de freio, troco o líquido do radiador, comprei um aditivo da Motul, que inclusive eu vou testar, que chama Moku, que eu vou adicionar, e dizem que baixa até 15 graus Celsius, viremos, se for isso é bom, dá uns 30 Fahrenheit, 30 Fahrenheit é, é, é bom assim, de, se eu conseguir baixar do motor, aí eu acho que eu não tenho mais problema, aí eu faço isso, por quê? Porque na sexta de manhã, eu levo o carro pra fazer, alinhamento, escolhi uma empresa, o Yann, sabe o Yann do GTI, aquele GTI, manual, que eu guiei, eu gravei lá em Atlanta, animal, 340 cavalos, uma delícia o carro, então ele me recomendou essa empresa, e aí eu fui ver, é uma empresa que só trabalha também, com um alinhamento de carro bacana, voltado pra pista, quando a gente fala num alinhamento de pista, a gente tá procurando uma geometria, pra favorecer a dirigibilidade do carro, e muitas vezes pode não ser um negócio tão seguro pra rua, ou pode trabalhar numa cambagem muito negativa pra rua, e tipo, pra um cara normal, vai acabar comendo errado o pneu, mas eu quero que o meu carro faça mais curva, né, então, dá pra mexer muito nessa parte, no comportamento do carro, e aí eu faço isso, deixo tudo pronto pro track day, e aí provavelmente eu vou pegar pra mexer no rabbit, sábado, ou no começo da semana que vem, que aí precisa colocar o câmbio de volta, e aí, vamos ter bastante coisa pra fazer, precisa colocar o câmbio de volta, e preciso continuar mexendo na parte de acerto, eu quero deixar tudo no jeito, que eu vou fazer uma viagem bem legal com ele, eu tô armando, vocês vão ver, em breve, aí no canal, quem participou da live, vejam, porque eu comentei na live da semana passada, e na quarta eu tô me organizando pra fazer uma live com vocês, então, fiquem ligados, e aí meus amigos, é isso, só vou dar mais uma vasculhada aqui nas gavetas, tô com a caixa de ferramenta aqui, tô pensando nas coisas, falando com vocês, e pensando, e aí, colocar tudo no carro, fazer mala, o que eu não fiz é o cooler, eu tava esquecendo, coisa importante de levar, meu coolerzinho da Yeri, adoro essa marca, daqui do Texas, faz uns coolers legais pra caramba, bons, hein, dizem que dura a vida inteira, vamos ver, se vocês me verem um dia eu ter cavelinho, com esse cooler, vocês vão lembrar, fala, nossa, lembra que ele tava naquele vídeo em 2020, que ele tava mexendo lá no carro ainda, era esse cooler, esse, e esse que eu tenho aqui embaixo também, que eu adoro, só que ele é grandão, pra levar no Corvette, acabar sendo ruim, não precisa, mas um cooler na pista é fundamental, pra eu ter umas garrafinhas de água, Gatorade, deixar tudo no jeito, cerveja pra pista a gente não leva, mas depois a gente toma, pra dar uma relaxada, TK fazendo água, eu vou ajeitar isso, de boa, colocar no carro, pera aí que eu já volto, aguenta aí, uma das coisas que fazem do Corvette, um dos melhores esportivos do mundo, pode parecer bobeira, mas é o fato dele ter porta-malas, é muito prático, isso daqui eu ainda vou tirar esse carrinho, que ele não vai, ainda vai caber mala, vai caber todas as coisas, tudo no jeito, só lembrar de carregar o compressor, o que mais? Acho que é isso, aqui, acho que eu peguei tudo, peguei todo mundo, e pessoal, então é isso, tô saindo de viagem, fiquem ligados na nossa programação, porque, e eu acho que vai ser isso mesmo, hoje à noite, nessa quarta-feira, tem live direto de Atlanta, fiquem ligados, aí, e, só tem uma coisa, só tem uma certeza, a semana, promete, vai ser animal, e vou trazer, obviamente, muitas coisas legais pra vocês, tá bom? Corvetão na garagem, como muitos pediram, escrevendo histórias únicas, ao lado, agora, lá em Atlanta, de RX-7, e Rabbit, e umas novidades, que eu vou contando pra vocês, aí, ao longo da semana. Eu falei, 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 e esqueci de contar o motivo, porque que eu tô na estrada, indo de Corvette, inclusive, esse vídeo que eu tô gravando hoje, vocês vão ver amanhã no canal, na quarta-feira, dia que eu vou fazer a live, conseguir antecipar esse vídeo, que vocês estão fazendo agora, justamente pra vocês, já curtirem um pouquinho da viagem, e aconteceu o seguinte, eu descobri, na noite de domingo, conversando com meu amigo Steven, que as locadoras, aqui dos Estados Unidos, você não pode usar o carro alugado, pra puxar trailer, e eu ia usar, justamente, o trailer do Steven, e aí, comecei a correr atrás, pra ver, enfim, entender qual era a solução, a solução seria alugar, tipo, aqueles caminhões de mudança, que eu já mostrei pra vocês aqui, pra puxar o trailer, só que aí, o custo fica inviável, porque eu ia gastar uma fortuna, de aluguel, eu ia ter que pagar uma grana, por conta da milhagem extra, que eu ia rolar, rodar, enfim, desisti, e aí eu decidi, falei, não, vou rodando com o carro, comprei os pneus, que eu vou usar no Trackday, e mantei pra Atlanta, pra dar tempo de chegar, e pra eu poder ganhar, justamente esse tempo, pra já estar na estrada, e é isso, vou arrepiar agora, durante a semana, e aí vocês, vão acompanhando daí, tá bom? valeu!